Enfim, essa é a situação. Está vendo? O Lula está mais do lado de vocês do que do meu lado. Eu quero que esse pessoal golpista fique todo mundo preso mesmo, pelo dobro do tempo que o Xandão mandar eles ficarem presos. Mas o Lula não. O Lula não quer porque ele acha que isso vai prejudicar ele mais adiante. Isso vai passar uma imagem para o exterior diferente.